Oi meus amores, vamos fazer um delicioso bolo de pulpa como esse aqui meus amores é uma maravilha, eu coloquei até leite condensado, vamos para a receita meus amores me acompanha aqui, vamos Oi meus amores, hoje eu vou fazer bolo de pulpa, temos aqui 1,2 kg de massa de pulpa uma caixinha de leite condensado, 270 gramas também temos 200 ml de leite de coco, fermento, sal ao gosto, uma pitada generosa e também temos aqui uma xícara de açúcar então eu já alicionei aqui 4 ovos, como eu alicionei 4 ovos, já tem aqui 4 ovos vou colocar a caixinha, o vidro de leite de coco, o sal, a caixinha de leite condensado se vocês não quiserem, vocês colocam só açúcar 3 colheres de manteiga, bem cheia, e é isso aí, vamos levar para bater gente, eu gosto de colocar o suco de um limão, 2 colheres de limão, vou colocar para bater que é para ser cheio eu vou adicionar o açúcar pessoal, que eu não tinha colocado e vou dar uma batida parece nem para usar mais, vai gente, eu vou bater na pulpa aos pouquinhos porque a pulpa é meio difícil de bater, tem que bater aos poucos então meus amores, vou finalizar aqui com um pouquinho de fermento, não precisa ser a tapatia não, mas quem não quiser não coloca, mas eu coloco que é para render e é isso aí, olha como está a textura dessa massa, e depois de pronto eu vou mostrar a vocês vamos desencarnar olha o resultado do bolo de cuba, eu não te esperei, já cutuquei, já comi lindo meus amores, perfeito vamos experimentar o bolo de cuba divino cafézinho preto para acompanhar meus amores olha como está macio olha a maciez desse bolo, vocês sabem que bolo de cuba é assim, né está no ponto certo aliás, ofereço aqui para vocês meus amores está servido, vem aqui que eu te serve um cafezinho, tem café aqui na garrafa vem comigo tomar um cafezinho vem meus amores, tem bastante ainda e é isso aí, ó se vocês gostaram do meu vídeo, vai ter meu perfil me segue para mais vídeos, mais culinária comenta, compartilha, vou ficando por aqui meus amores beijo, fique com Deus um dê e e e e e e e